O presidente russo Vladimir Putin prometeu uma resposta simétrica ao recente teste por parte dos Estados Unidos de um míssil de alcance médio. O primeiro lançamento desde a Guerra Fria foi no domingo, perto da ilha de San Nicolás, na costa da Califórnia. Eu instruo o Ministério da Defesa da Federação Russa, o Ministério das Relações Exteriores e outros departamentos relevantes a analisar o nível de ameaça para o nosso país criado pelas ações dos Estados Unidos e a tomar medidas abrangentes para preparar uma resposta simétrica. O teste confirmou o fim do Tratado de Desarmamento, a ENF, que proibia o uso por parte da Rússia e dos Estados Unidos de mísseis terrestres com alcance de 500 a 5.500 quilômetros. O tratado foi oficialmente suspenso há menos de um mês pelas duas potências, que trocaram acusações de violação do pacto. Rússia e China condenaram de forma imediata o teste americano, denunciando o risco de uma escalada das tensões militares e de uma retomada da corrida armamentista.